Gabriel Walker, Rodrigo, uma vez você falou que essa era a sua última reencarnation. É, vou esforçar para que eu não volte, se bem que, de repente, para os Estados Unidos aí ia ser legal. O motivo da nossa vida é conseguir evoluir o nosso espírito. Veja, Gabriel, uma vez eu perguntei para o Lama sobre essa questão, né? Sobre, existe um fim à reencarnação? Aí ele falou, deveras não, por quê? Porque quando você é budista e você desenvolve, então, essa questão de práticas, se torna um facilitador entre as práticas, conhece bem, você faz bem essas práticas, você vai querer sempre voltar para ajudar todos os seres continuamente. Então, independente desse tipo de coisa, se você vai voltar ou não vai voltar, na consciência budista você sempre vai voltar para ajudar todo mundo. Eu falei brincando sobre a minha questão de, será que é minha última vida ou não, né? Porque a gente gera sempre essa questão de especulação. Devo ou não. Ninguém sabe o que vai acontecer no momento da nossa morte. Quer dizer, nós budistas imaginamos que a gente consegue articular uma bela saída, porque as práticas levam a isso. Então, eu vou buscar encaminhar minha consciência para outros lugares. se vai calhar de eu voltar para o Brasil, não sei, mas provavelmente não. Não. Tá? O Brasil é um lugar legal, o Brasil é um lugar interessante, mas... Puta, entre o Brasil e os Estados Unidos, para onde você iria? Né? Para onde você iria? Você iria encarnar novamente no Brasil ou você ia ficar... Puta, eu vou para a Groenlândia, eu vou para a Irlanda, eu vou para a Islândia, eu vou para a Noruega, você vai para onde? Eu vou querer nascer nos Estados Unidos. Já pensou, você vira um tiktoker famoso e vira o rei das dancinhas?